Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Enilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos, aqui no YouTube. Bem-vindo ao meu canal Teologia ao Alcance de Todos. Eu quero agradecer a você que tem se inscrito no meu canal Teologia ao Alcance de Todos e também tem curtido a minha página Teologia ao Alcance de Todos. Eu quero agradecer a você pelo seu comentário, pela sua sugestão nos vídeos e também pela sua crítica. Quero dizer para você que eu estou melhorando a cada dia que passo. E a aula de hoje é Oratória, três dicas de retórica para novos pregadores. Então, envie esse vídeo para um amigo seu que está começando a pregar a Palavra de Deus. Vamos lá? A partir dessa aula, veremos três dicas de retórica, uma das receitas de bolo. Trata-se da retórica conhecida como a estratégia de um sermão. Não é o único, mas é eficaz. Bom, e nesta aula de hoje de Oratória, três dicas de retórica para um novo pregador, a primeira dica é a introdução tem que ter 20% do tempo da sua prédica. Cumprimentar o público, despertar o interesse, encaminhar para o assunto central. Na introdução, conquiste os ouvintes, encaminhe o assunto. Quando o tempo for reduzido da sua fala, for curto e o público estiver ansioso por causa do tempo, não perca tempo. Vá direto ao assunto. Mostre suas intenções. Procure, na sua pregação, mostrar ao público qual a sua intenção e, principalmente, encaminhar para o tema. Caminhe para o assunto de forma sutil, utilizando-se de uma história ou de uma narração. Dessa forma, você se aquece e aquece também a plateia. E ganhe a confiança para se aprofundar no tema que você irá falar. Um dos momentos mais importantes e difíceis do esquema retórico é despertar o interesse do público. É despertar o interesse das pessoas para ouvir você, para ouvir o seu sermão, para ouvir a sua pregação. As pessoas prestam mais atenção no início e no final de uma pregação ou de uma apresentação. Então, quando a introdução for bem feita, quando a introdução for bem apresentada, então pode ter certeza que o sucesso é quase certo. Então, pense nesse detalhe. Cite algo que dê impacto. Crie uma imagem. Conte uma história. Cite a importância do assunto que você vai falar. Fale frases bem-humoradas. Fale frases alegres. Apresente ideias. Faça perguntas que faça a plateia pense. Intenções que devem ser evitadas na sua introdução é piadas. Não faça perguntas se não quiser respostas. Pedir desculpas ao auditório. Tomar partido num assunto contrário. Não comece frases incorretas. Não use chavões ou frases feitas na introdução. Pense nisso. Sucesso! Bom, pessoal, e na nossa aula de hoje de oratória, a segunda dica é o assunto do discurso tem que ter 70% do tempo da pregação. Eu falei na dica anterior que a introdução leva 20% do tempo da pregação. Que o assunto central da sua pregação, do seu sermão e da sua apresentação tem que levar 70% da pregação ou da apresentação. E esse 70% do tempo tem que ser dividido em afirmação e também neutralizar ideias contrárias. O assunto central e o tema da pregação é o ponto culminante de qualquer sermão. Entenda isso para que você tenha sucesso na sua pregação. É o momento que o pregador deixa claro no topo da sua mensagem, suas ideias e também as suas opiniões para o público. Lembre-se, pessoas prestam mais atenção no início e no final de uma apresentação e de uma pregação e principalmente do seu sermão. Então, a minha dica é foque no assunto central. Duas partes distintas dividem o assunto central do uso dos 70% do tempo na sua pregação e no seu sermão. A primeira é afirmação. Neste momento, o pregador que está começando deve procurar ser autêntico e procurar usar suas palavras. Expresse o que melhor achar a respeito do assunto que você está ministrando. Desta forma, você estará evitando um dos maiores problemas na hora de pregar, na hora de anunciar e na hora de apresentar um trabalho na faculdade, que é o branco. Voltei? Voltei. 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 Muitos pregadores acabam se perdendo, isto é, esquecem boa parte do assunto e muitas vezes por tentarem memorizar todo o sermão. Portanto, procure se expressar de forma natural, relatando suas experiências pessoais, ideias e planos. Você vai conseguir pregar se usar essas técnicas que eu estou dando para você aqui. A segunda do uso dos 70% do tempo do assunto central da mensagem. Neutralizar as ideias contrárias. O que estarão pensando? Quais as possíveis objeções? E procure neutralizar as ideias contrárias. Já na elaboração do seu sermão, você já tem que pensar quais as possíveis objeções, as ideias contrárias, em relação ao seu sermão, a elaboração da ideia do corpo, na hora que você estiver montando o seu sermão. Ao estruturar o sermão, o pregador deverá prever ao máximo as dúvidas que seus ouvintes possam vir a ter. Pense nisso e sucesso! Bom, pessoal, a terceira dica de retórica é a conclusão tem que ter 10% do tempo da sua pregação, do seu sermão ou da sua apresentação. Sintetizar com outras palavras. Encerrar de forma objetiva. O encerramento pode ser o momento mais brilhante de uma pregação. Portanto, procure encerrá-la como começou, deixando o público satisfeito e, ao mesmo tempo, sedento de querer ouvir você novamente. Eu já tive a oportunidade de ouvir pessoas que me davam prazer de ouvir. E quando encerraram a mensagem, na conclusão, eu disse, por que acabou? Por que terminou? Por que não falou mais? Saiba que quando você estiver pregando bem, quando você estiver falando bem, quando você for um grande pregador, quando você estiver começando a melhorar, é quando as pessoas começam a ter prazer em ouvir você. Dois passos importantíssimos devem ser dados neste momento pra você que está começando. Então, sintetize o que já foi dito. Recapitule o que foi dito. Utilize outros exemplos. Encerre de forma objetiva. Um grande pregador, um grande orador, jamais encerra seus sermões de forma vaga. Ou se desculpando por não estar preparado. Para você que está começando a pregar agora, você não pode esquecer. Primeiro, na introdução tem que ter 20% do tempo da sua pregação. Segundo, o assunto do discurso do tema central tem que ter 70% do seu tempo da sua fala. Terceiro, a conclusão tem que ter 10% do tempo da sua pregação. Pense nisso. E sucesso. Bom, meus irmãos e meus amigos e alunos que me acompanham aqui no YouTube, chegamos ao final de mais uma aula oratória, três dicas de retórica para novos pregadores. Quero convidar você para curtir minha página, Teologia ao alcance de todos, e inscrever-se no nosso canal, Teologia ao alcance de todos. Quero agradecer a você que está compartilhando, que está assistindo, que está comentando, que está deixando seu like, que está elogiando, dando parabéns, criticando. Quero dizer para você, eu estou melhorando e a dica que vocês estão me dando para melhorar o nosso canal, eu prometo que eu vou melhorar. Muito obrigado a todos vocês. É muito bom poder ouvir o comentário de vocês, o elogio de vocês, e isso me fortalece a poder dar continuidade. De uma forma especial, eu quero agradecer o meu amigo, Pastor Ecilio Matos, da Debrais Jardim Remberg, que de uma forma carinhosa, natural, ele trabalha na Record com outro amigo, Paulinho, um grande irmão, que são amigos, trabalham juntos, ele é do Brasil para Cristo, de Guarulhos, eles trabalham na Rede Record de televisão, e eles estavam comentando sobre o trabalho, a importância do meu canal no YouTube. E o irmão Paulinho fez um grande elogio, que eu quero que vocês vejam no final desse vídeo. Deus abençoe, mas antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que a próxima aula é três dicas de oratória que todo novo pregador precisa saber. Compartilha, se inscreve, dá um like, e eu espero você na próxima aula. Deus abençoe.